Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer feijão branco com bacon e calabresa. Olha só que delícia! E carne de sol também. Fica comigo até o final para você ver como temperar esse feijão. Então pessoal, vamos colocar aqui o nosso feijão para poder cozinhar. É um feijão branco, 500 gramas e já vou lavar ele. E olha só, lavei e coloquei aqui na panela de pressão. Coloquei a água, vou colocar aqui duas folhas de louro e também um pouquinho de colorau. Que eu gosto de feijão branco, mas não tão branco, né? Então o colorau vai dar uma cor nele aí e vai ficar muito bom. Agora eu vou levar para cozinhar por mais ou menos 35 a 40 minutos. E assim que cozinhar, sair toda a pressão, eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar o nosso feijão. E os temperos também, vou mostrar para vocês como vai ficar. E olha só pessoal, aqui o nosso feijão já cozinhou e agora vamos para os temperos. Estou aqui com 150 gramas de bacon, uma calabresa, um gomo de calabresa, né? Carne de sol 200 gramas, aí eu piquei muito bem, piquei também meia cebola, 3 dentes de alho. E agora vamos para a panela para poder refogar o nosso feijão. Vou colocar aqui o bacon, é pouco bacon, eu piquei ele bem grande, uns pedacinhos maiores. Vou colocar aqui um fio de óleo somente para ajudar a fritar o bacon. E a carne que eu vou colocar tudo junto. Vou colocar aqui também a calabresa, né? E a carne de sol e vou deixar fritar junto. Por que que eu estou pondo junto? É porque eu não vou fritar muito não, vou dar só uma fritada bem leve neles, nesses ingredientes. E vou já temperar, já colocar o feijão. Vou colocar a tampa para poder ele fritar abafado. Olha só, já fritou e agora vamos entrar aqui com a nossa cebola e o alho. Aí você coloca a gosto, tá? Para mim, dessa quantidade já está bom. E agora eu vou colocar aqui um pouco de pimenta calabresa. É a gosto, mas você pode utilizar qualquer pimenta que você gostar. Os nossos ingredientes já estão todos fritos, do jeito que eu queria mesmo. E eu vou acrescentar um pouquinho mais de colorau, mas é opcional. Se você não quiser ou não gostar, não precisa colocar. Olha aí como que ficou. E somente isso. Agora nós vamos entrar com o nosso feijão que já está cozido. Essa receita de feijão branco ficou uma delícia, pessoal. Olha só, agora vamos despejar aqui todo o nosso feijão. Então refogar muito bem. E já vamos... Já vou colocar também um pouco de água, porque essa água aqui é pouca, né? O líquido é pouco. Porque ele ainda vai... Vou deixar ele ferver aqui para ele cozinhar um pouquinho mais junto com esses ingredientes. Coloquei aqui a água. Vou colocar também a tampa. Antes disso, nós vamos experimentar aqui, né? Para ver se está bom de sal ou não. Eu ainda não coloquei sal por causa do bacon, da calabresa e também da carne de sol, porque eles têm sal, né? Então, agora eu vou precisar de colocar um pouco de sal, porque eles estão um pouco sem sal. Então, eu vou colocar aqui um pouco mais de sal. E agora é só deixar ferver muito bem, porque também vai dar uma encorpada também nesse caldo dele, porque ele vai ficar muito bom. Coloquei a tampa e deixei cozinhar por mais uns minutos. E olha só como ficou o resultado do nosso feijão. Uma delícia, pessoal. Se você nunca fez esse feijão branco, faça dessa forma que você vai gostar. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um abraço. Até o próximo. Se Deus quiser...